Direto do Nordeste, hoje você vai aprender a preparar uma receita típica daquela região. É o nosso prato do dia. Hoje nós vamos fazer um arroz de carneiro, que é um prato muito típico aqui na nossa região. Eu sou o Toto, aqui de Sobral, Ceará, do restaurante Lancelotti. Então, nós temos aqui os ingredientes 500 gramas de carneiro bisoassado picado, temos sal, tempero, ervas finas, alho, azeite, cebola, cimentão, tomate picado, salsinha a gosto. Tem aqui o sakura, o vinho para dar uma regada no carneiro, para dar aquele gosto que a gente faz. Então, aí temos aqui o arroz já pré-cozido, para nós fazer o arroz de carneiro. Então, vamos, vocês pegaram os ingredientes certos aí, né pessoal? Então, agora vamos fazer o arroz de carneiro. Vamos lá. Vamos dar um azeite. Vamos lá, com a água. Tem que deixar o arroz corado, senão fica legal. Vamos lá. Nao, com a água. Uma petitada de evas finas, para ficar mais gostoso. E aqui é uma taça de evitinho seca, que vai dar aquele bicho mais agradável do carne. Tomate picado, bota mais aqui. Sabor. Eu coloquei um arroz que já esta para crescer. Um pouco de pimenta do rei. Eu coloquei um arroz. Salsinha. Esse prato é um prato bem prático e rápido de fazer, em torno de 15 a 20 minutos e ele está pronto. Esse é um prato recomendado para duas pessoas. Um pouco de ar corado em cima para dar aquele trocante. Nosso prato de hoje é aquele arroz de carneiro que a gente preparou. Sim pessoal, eu agradeço muito a vocês que degustem o nosso arroz de carneiro. E não esqueçam de quando vim a Sobral, Ceará, procurar o restaurante que lança a loja para a gente degustar o arroz de carneiro. Eu sou o Totô, para quem não conhece, eu sou o que eu cozinho por prazer. Então eu costumo dizer para vocês que cozinhar não é só também aquela coisa de só pegar aquela sua coisa maravilhosa e cozinhar não. Para você fazer um prato gostoso, tem que gostar de cozinhar também. E você vai cozinhar com amor. Tudo que você fizer, se você gostar, com certeza esse prato vai ser bom. Tchau. Tchau.